Bom dia pessoal, vou fazer uma caminhadinha nesse domingão, porque daqui a pouco nós vamos começar a fazer o programa de domingo. Bom dia, vamos ver se a tia Marquinha, tudo bom? E aí Paulinho, tudo bom? Vamos fazer uma caminhadinha ali, tia Marquinha. Tá bom. Cadê o teu Zé? Cadê o teu Zé? Vou passear, né? Eu vou fazer uma caminhadinha aqui, Marquinha, agora. É um dia bonito, né? Vamos fazer uma caminhada. Seu vento tá ali, dona Terezinha, tia Marquinha tá aqui. Nós vamos, daqui a pouco, vamos interagir. Vamos até ali antes, hein? Desculpinho. Desculpinho meio gigante. Eu peço a vocês, deixem um joinha aí no vídeo. Se inscrevam no canal, Família Sertão Mamoeira. Então, eu tava vendo os comentários dos vídeos que eu postei, uma pessoa... É porque não fica só com o canal, que isso confunde. Não, mas, veja só. Tem coisas que eu não vou postar no canal grande, canal Sertão Mamoeira Oficial, né? Principalmente, tem coisas que é mais... Mais restrito a gente aqui, a família. Então, por que a gente criou esse? Eu e a Cida, minha esposa. Que é outra forma da gente interagir. A gente também não vai postar dois, três vídeos num dia só, né? Aí, aqui... É um pequeno suporte. Certo? E até mesmo se a gente perder o canal grande, que a gente corre esse risco, é lógico, né? Porque eu já levei algumas advertências, né? Eu, sem conhecer, postei algumas músicas, né? Que eu não sabia que tinha direitos autorais, e levei uns pochão de orelha, né? Então, agora tá pelo um fio. Qualquer coisinha que eu... Se eu postar algum som aí com música de direitos autorais, eu perdo o canal. E aí... Existem outras coisas aí, sabe? Que eu não quero perder, não. Eu faço de tudo. Mas a gente corre muito risco. Corre muito risco. Inclusive, já tem alguns hacks mandando link pra mim. Eu divulguei o WhatsApp. Pra construção da casa do Zé Pedro, né? E tem vários hacks aí, mandando link pra mim abrir, e eu não tô abrindo. Entendeu, gente? Então... Tem gente querendo invadir a conta. E aí a gente... Então, eu tenho esses vídeos que eu faço. Tem outro lugar que esses vídeos... Eu tenho ele em outros lugares também, porque... A gente corre risco. Então, sempre é bom ter uma... Uma cópia de alguns vídeos importantes. Olha o bode. E aqui tem um segredo. Então, tem o canal Repórter Matudo. Tem o Família Sertão Mamboeira. E em breve a gente vai abrir mais outro canal. Com outro nome nordestino. Que é pra... Se caso que Deus ou livre a gente chegar a ter algum problema com o canal, vai... Tem o outro pra ir... Entendeu? Interagindo. A gente tem que ser um pouco desconfiado. Quando um canal, ele começa a crescer, ele consegue... Crescer. Vem umas perseguições. Vem muita coisa. Você sabe, né? Que tem gente boa e tem gente de todo jeito. E as perseguições vagando. Mas vamos na luta. Então, esse Família Sertão Mamboeira, a gente quer... Sempre postar vídeos. Aqui é o trilho da roça que eu vou fazer. Eu arranquei esse estoco. Vamos olhar aqui onde é... Quando é no tempo do inverno, fica cheio de água. A represa do açude da nossa vizinha, dona Tessinha. Que, na verdade, era do meu bisavô, né? Aí, chegou um... Um cara casado com a neta do meu bisavô e vendeu aquela partilha. Inclusive, ele vendeu essa daqui também, né? Que era da... Da sogra dele. É mais que o compadre Kinka me vendeu. O compadre Kinka foi quem comprou dele. E eu comprei... Ó, um pé de oliveira. Eu vi um desse lá na roça do povo dos parentes de Anderson. Lá na fazenda do esterro. Ela... Ela parece um pouquinho até... Ela está de uma violeta, né? Um de violeta, outro de oliveira. A gente põe na boca, assim... Fica meio vermelho, né? É uma frutinha boa, não é nada? Ela está florando, legal. Linda, né? Futuramente vai ser cercado. É minha. Nós estamos mesmo na represa do açude, velho. Chegar em casa, eu vou... Fazer as gravações para o canal Fertão Mamoeira. A gente vai assar castanho. O que é que nós fazemos hoje? Vamos lá para a carta da dona Terezinha. Esse é o... Aqui fica cheio de água. Olha como está seco, né? Essa vestiagem. A lama seca. Aqui, ó. Se fosse cercado, eu tinha plantado o que? Capim. Aqui embaixo aqui tem molhado. Está com o capimzão grande, né? Para as ovelhas, para os bóls. É um sonho da gente. Ano que vem, isso aqui está cercado. Olha a lama. Esse açudinho aí, ó. Foi construído ainda pelo meu bisavô. Aí pegou a parte de uma irmã do meu avô e foi onde eles venderam para o pessoal da dona Terezinha. Dona Terezinha é nossa vizinha, gente boa. Aí você pergunta, por que é que dona Terezinha não está no canal Fertão Mamoeira sendo sua vizinha? E ela gosta tanto de mim. Porque eu estava gravando. Eu já gravei com ela, mas eu gravei. Mas a filha dela não gostou. Eu nem postei, né? Mas ela é nossa vizinha. Mora aí, Ave Maria. Quando eu fico alguns dias sem ir aí, ela fica com saudade de mim. Ela gosta de eu, que nem um filho. Fui criado por aí, brincando, assistindo televisão, ajudando nas lutas de casa. Mas a gente não posta vídeo quando... Principalmente pessoas idosas, quando os filhos ficam com... Ela ficou só com a cara ruim. Ah, não sei o que. Eu digo, pronto, a gente não posta. Eu fui mais cedo, fizemos o vídeo. A filha não gostou, a gente não postou. Mas eu também tenho orgulho de muita gente que me chama para fazer vídeo. Tem pessoas que o pai já morreu, a mãe já morreu. E fizeram um vídeo com o canal Mamoeira. E hoje as pessoas estão matando a saudade, assistindo. E venho agradecer ao repórter Matuto. Ô, repórter Matuto, ainda bem que você andou lá. Ainda bem que você foi lá. Olha, gente, isso aqui eu vou desmatar, isso aqui tudo. Para plantar a capa. Só tem uma coisa que eu não vou desmatar. É um pé de feijão bravo que tem aqui. Olha, olha como é bonito. Agora aqui tem uns culpinhos grandes. Olha só o tamanho do culpinho. Esse aqui dá um... Quase dois metros de culpinho. Olha só o tamanho do culpinho. Olha só o tamanho do culpinho, grande demais, né? Olha só o tamanho do culpinho. Grande demais, né? Eu vou fazer de tudo para tirar todos os matos de perto. E fizer de bacaninha aí. Muito lindo esse. Pois é. Tempo da estiagem. Estamos no mês de outubro, né? Pois é, meus irmãos e minhas irmãs que nos assistem em todo o Brasil. Um grande abraço. Essa represinha aí tem peixe. Esse pouquinho de água aí. Eu deixei um morão ali. Lá em cima. Na enchenta. Porra, olha. Isso aqui foi a água que trouxe. Ele estava daqui a 200 metros, mais ou menos. Na enchenta a água trouxe. Deixou aqui. É tanto que aqui eu... Vou fazer meus três lances. Vou deixar um metro e meio da cerca do ano até o final. E vou pedir encosto. Em emenda. Ela e o filho dela. O filho dela disse. Não, pode emendar. Mas aí eu vou ver. Vou fazer. A minha ideia é fazer os quatro lances mesmo. Mas eu vou ver aí. A roça com emenda não é muito bom, não. É uma folha de carne. Isso não serve para nada, viu? Assim, em termos... Os bichos não comem. Isso é bom mesmo. Bom, só serve para a natureza mesmo. Mas para a gente... Dá um trabalho danado. Eu vou arrancar na picareta. Uma parte e outra não. É só mais aquela parte ali que eu quero plantar. Milho, feijão, capim, cana. E aqui não. Aqui em tempos... A água vai secando e a gente plantando. Quando for nesse tempo a gente está com um capim aí que é uma maravilha. Para os bichos comerem, né? Poxa, um buraco. É bem fácil ser um tio. Poxa, um buraco. Poxa, um buraco. Quando eu cercar aqui, tem que começar a produzir. A minha casa é bem, ó. No jeito desse poste ali, ó. E aí, futuramente, subir até em casa para emendar tudo. Fica tudo uma roçação. Aqui, animais aí. É isso aí. E aqui, a missão é pesada. Para frente aí, ó. Eu quero arrancar esse estoco aqui de picareto. Picareto xibanka. Deixar bem limpinho. Essa outra parte aqui eu não vou desmatar, não. Vou desmatar só a parte mais produtiva. Vou deixar algumas... Alvarese grande. Quaseira aí, ó. Grande abraço a todos. Agora eu vou para mais começar a programação do canal Fertão Mamoeira Oficial. Vamos a ajeitar. Vamos para a casa de Dona Terezinha. Vai passar por aqui a cerca. Para andar nos matos assim, que nem eu estou andando. Onde tem chiqui-chiqui, espinho de jazeiro e tantos. Tem que estar bem cansado. Agora, esse cansado, eu comprei por 50 reais. Já tem uns... Mais de oito meses que eu uso. Prendo por aí, roça. Quando você vê eu andando no mato, eu estou com esse cansado. Eu vou mostrar para vocês aqui. Qual é? É esse aqui, ó. Olha, essas botas ré. É o pneu de borracha. Aliás, o solado de borracha, de pneu de carro. Aqui você pode pisar em tudo. Então, eu piso em espinho de braúna. Mandar caro, chiqui-chiqui. Não tem nada. As cabrinhas estão fazendo, sabe o quê, ó? A folhinha da braúna cai e elas vêm comer. Para elas é uma delícia essa folha da braúna. Vocês estão vendo? Quando eu estou fazendo um vídeo para o canal, certo momento, eu fico nervoso. Fico tremendo. Quando eu estou fazendo um vídeo, que eu sei que é para o canal pequeno, que pouca gente vai ver, eu nem fico nervoso. Fico calmo. Eu até tenho que me organizar, porque eu fico uma tremedeira danada nas imagens no canal Sertão Mãoeira Oficial. Isso ali é já com medo de errar, com medo de não mostrar os detalhes. Aí fica tremendo para lá, para cá. Então, vou ter que me acostumar. Aqui, com certeza, tem pré-arro. Aqui, já estou encontrando os sinais. Um bode incapaz. Quando ele está capado assim, ele escapa para não ficar fedendo a carne, para abater. E isso aqui está querendo estourar o ar. Tchau, um ótimo domingo. Tchau. 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 Tchau.